Isso mesmo, Cris. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Seguimagem. A Seguimagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração e circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Seguimagem para conhecer toda linha de produtos www.seguimagem.com.br. Chico, é um prazer tê-lo aqui. Eu quero dar sequência ao nosso bate-papo perguntando para você sobre este grupo das grandes potências, os países que estão unidos e que estão de alguma forma ligados aos reptilianos. O que você tem a dizer? É bom, isso aí é uma coisa que realmente aconteceu. Os governos fizeram um negócio com os reptilianos. Isso mais ou menos, mais intensamente, a partir dos anos 50, com os Grazes e com os reptilianos. São as duas espécies que oferecem mesmo tecnologia em troca de uma certa obediência ou de uma certa, vamos dizer, a gente falaria em inglês clearance, uma certa liberdade de agir na Terra. O aumento da sua influência. Só que o humano ele acha que ele é esperto. Então, ele tenta atrair os ETs, o que é uma grande burrice. Você não consegue enganar seres telepáticos que estão um milhão de anos à frente de você. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eles falaram assim, vocês têm que, ao final de 50 anos, vamos supor, nos apresentar como amigos e dizer, olha, os extraterrestres existem, eles são bondosos, eles nos adoram. E consentir que eles influíssem nos governos e na sociedade humana. E os governos não cumprem isso daí, muito pelo contrário, fazem ridicularização e às vezes até eliminação de pessoas que mexem com isso. Então, você fala assim, olha, então vocês nos traíram. Então, por exemplo, nesse momento, muitas pessoas, eu recebo dezenas de e-mails diariamente, de mensagens sobre o assunto iluminatis e tudo mais. Eu sou um pouco cético com relação a essa questão. Eu não acho que eles estão bem concatenados, que eles estão unidos, que os reptilianos estão numa boa com os iluminatis ou com os governos ocultos. Eu acho que os governos ocultos estão bastante isolados e eu acho que a Terra está indo para o brejo e eu acho que esses governos não têm esse plano tão bem organizado para estabelecer uma New World Order, uma nova ordem mundial, bem como o Ike fala, né? Que eles estão armando um plano muito bem feito para atingir a nova ordem. Até mesmo para, de alguma forma, conseguir, através do humano, até... eles falam daquela questão de você ter... O chips. O chips, isso mesmo. É, até essa coisa da chipagem realmente é uma coisa chocante, né? Se você tivesse uma chipagem do governo, ele teria praticamente o controle da sua alma, né? Mas... Mas essas ordens, elas, hoje, elas estão organizadas para o que agora em 2012 possa acontecer, se acontecer? É, eles estão avançando no sentido de ter cada vez mais controle, mas eu não acho, por exemplo, que eles estão realmente cumprindo o plano que eles tinham com os reptilianos e com os greys. É, você disse que eles querem ser apresentados. Então, esta apresentação, você acredita que isto acontecerá em 2012 ou será 2013? Não, isso não vai acontecer mais. Isso falhou, porque, por exemplo, essa apresentação seria a apresentação dos STRS não confederados, certo? Os confederados, eles preferem esperar mais. Então, por exemplo, os não confederados não tiveram uma obediência, uma relação realmente boa com esses governos. Então, na minha opinião, igrejas reptilianas já estão dando as costas aos governos e já estão agindo sem muito respeito. Em paralelo mesmo. Em paralelo, porque eles fazem o que eles quiserem. Eles tiveram a bondade de oferecer olha, vocês querem fazer um acordo conosco, isso aí vai ser de boa, vai ser numa boa e a gente ajuda vocês, vocês nos ajudam sem desestruturar a sua sociedade e tudo mais. Mas como foi do meio, como não houve um cumprimento de promessa, não houve cumprimento de contrato, eles entregaram, na minha opinião, esses governos secretos, iluminados e tudo mais, a sua própria sorte. Agora é cada um por si, entendeu? Eu percebo que mesmo esses governos já estão construídos, mesmo bankers e tudo mais, porque eles sabem que é a mera sobrevivência. Sim. Chico, eu sei que você faz uma pesquisa extremamente interessante com pessoas. E você foi ouvir algumas pessoas sobre 2012. Nas suas vigílias ou nessas pesquisas com o humano, o que você constatou? O que você vem constatando, né, porque não terminou? É. Olha, eu sou bombardeado diariamente, o assunto mais comum é a transição planetária e as pessoas querem sobreviver. Elas vêm me perguntar como sobreviver. Eu falo, olha, se você quiser sobreviver, você deve ir para um lugar onde passa muito UFO, porque onde passa muito UFO, tem base, deve ser seguro. Agora, se for seu destino desencarnar, nada vai impedir. Eu, por exemplo, não pergunto para os meus ETs onde eu devo ficar para sobreviver. Ou, ah, vocês vão me salvar? Ou eu vou perecer? Eu não faço essa pergunta. Eu acho que eu tenho que enfrentar o meu destino com dignidade. Claro, com certeza, perfeito. Então, por exemplo, eu entrego nas mãos de Deus. Se eu tiver que falecer no mar de tsunami, ou esganado, ou morrer de velho, ou se eu vou voltar para o mundo reptiliano depois, ou se eu vou reencarnar humano, ou se eu vou ficar velhinho aqui. Eu não pergunto esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um assunto para Deus. Eu realmente não gosto de fazer esses esquemas. Tem muitas pessoas me mostrando mapas, entendeu? Ah, Piracicaba não vai inundar, mas a Americana vai inundar. Eu falo assim, bom, então vai para esse lugar, segue esse mapa se isso te acalma. É uma questão bem umbilical. As pessoas não estão preocupadas no coletivo, como nós estamos aqui, alertando as pessoas espiritualizem-se ou conscientizem-se. Não, as pessoas estão preocupadas em sobreviver apenas. É fazer uma transição planetária para uma espiritualidade mais elevada, salvando seu corpo e sua pele. Não é, mas a transição envolve outras questões conscienciais, não é mesmo? E se você tem uma espiritualidade, você acredita em reencarnação, você sabe que você perde esse corpo e você ganha outro. Então não adianta você achar assim, eu sou um bom, eu sou um justo, eu sobreviverei. Muita gente faz isso. E a questão da Matrix? É, a questão da Matrix. Por exemplo, eu falo assim, é, eu vou sobreviver, eu sou um ser já iluminado, já desperto, então estou fadado a sobreviver e os que não estão vão falecer, vão perecer. Isso é uma coisa presunçosa, é muito feia, é muito comum que eu observo em várias pessoas que me contatam. Sim. É muito triste ver isso. Este ano, as suas vigílias, elas tiveram mais incidências ou você sente que está mais tranquila? Igual, eu tive algumas experiências fortes, vi um disco perto, assim, praticamente parado, assim, a uma distância de uns 500, 600 metros, num evento que ocorreu em Atibaia, vi algumas coisas maiorzinhas, mas, assim, o que eu acho é que não há, assim, o que algumas pessoas estão falando que há aumento ou diminuição, eu não acho que tem aumento nem diminuição. Acho que isso tem a ver, vigília é o seguinte, o extraterrestre responde às pessoas certas. Se você for com pessoas espiritualizadas, que são médiums, ou que são pessoas interessadas em meditação, etc., pessoas preferencialmente vegetarianas e tudo mais, o resultado é muito melhor. Não depende muito nem de cidade. É verdade, porque eu vejo no seu blog, onde você realmente bate papo com os seus amigos, ou essas pessoas que querem, sempre se colocam, né? Então, você não leva nenhuma pessoa contigo, ou você tem grupos? Eu tenho o grupo original, que é de São Pedro, mas ele não foi fundado por mim, então eu respeito a dona do grupo e eu não levo pessoas. Mas, às vezes, eu vou em grupos de outras pessoas em outros lugares, ou eu faço vigília sozinho em outros lugares. Entendeu? Eu fiz Rikishadá recentemente, entendeu? Fiz nas imediações de Blumenau recentemente, então já fiz em Atibaia, Piracaia, e por aí vai, Alto Paraíso e tudo mais. Muita coisa? Muito avistamento? É, o lugar que eu menos esperava foi onde eu teve o avistamento mais forte, mas eu estava com um rapaz que tem uma ligação com magia cigana, não sei o quê, não sei o quê, e estava com uma outra moça que era uma médium, uma espírita. Aí, aquela junção deu avistamento forte, a nave veio perto e fez um show grande. A gente guardou a câmera, eu estava com uma câmera cara que eu tenho, aquela história que a gente insiste e nada, nada, nada. Aí eu falei para o rapaz, eu falei, olha, vamos tirar essa câmera, vamos guardar essa câmera? Passou dois minutos, o negócio veio e aumentou, 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 soltou faísca, não sei o quê, pegou e foi embora. Aqui em São Paulo? Então, em Atibaia. Isso foi em Atibaia há uns 20 dias atrás. Bem, Chico, nós estamos assim no momento final, praticamente. Eu quero encerrar contigo para que você deixe os contatos, por favor. E também o livro do Chico, para que vocês vejam aqui, já esteve aqui conosco, mas sempre bem-vindo e sempre trazendo informação para vocês. Então, por favor, seus contatos para o nosso teleinternata. Para quem quiser me contatar, eu sou Chico Penteado, chicopenteado.com.br. No Facebook, Chico Penteado, figura pública. É o melhor modo de conversar comigo, pelo chat lá. E eu tenho o meu blog, Conversando com os Reptilianos. O livro vai ser relançado em breve. Uma mensagem. E a mensagem é a seguinte, enfrentem a transição planetária com coragem, meditem, se preparem espiritualmente. Não há nada a fazer, não há lugar seguro na Terra, que você vai ficar refugiado e você vai ver todo mundo se estourar. O negócio é você se preparar espiritualmente, no teu coração, na tua mente, para uma coisa que vai ser difícil, não tenha dúvida. Vamos para um rápido intervalo. Tchau. 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 Tchau.